Opa, tudo bem? Sandro Enoti aqui com vocês, eu sou do Rio Grande do Sul e eu adquiri o pacote de e-book PLR do Wilker Costa tem uns três meses e eu confesso pra vocês que eu não entendia muito bem, não conhecia muito bem como funcionava os PLRs, eu tinha conhecimento do que eu tinha aprendido, lido na internet alguns cursos, enfim, eu adquiri o pacote, só que eu imaginei que seria só o pacote e junto com esse pacote veio um super curso que ensina muita coisa e eu tô muito feliz porque eu aprendi tráfego pago, tráfego orgânico, aprendi a editar, aprendi a criar capa em 3D, aprendi muitas ferramentas que tem no curso, muita coisa bacana que tem ali, então assim, super recomendo, o valor investido nesse curso, na verdade é irrisório perto daquilo que ele oferece, tá bom? Então assim gente, super recomendo, Wilker, muito obrigado, um abraço e só pra constar, faz três meses eu já tenho três produtos aprovados nas plataformas aí, já estão vendendo, já tô lucrando com o material, tá bom? E já estamos em mais dois projetos, isso tudo com o acompanhamento que tu tem dado pra gente aí e uma outra coisa, né, em termos de assessorar a gente aí, isso aí tem sido muito bacana, viu? Muito obrigado por todo o acompanhamento, por tudo que tu tem feito, tem sido de grande valia e olha cara, tô aprendendo demais e ainda tô aprendendo muito, tá? Então um abraço aí, Wilker Costa, pacote de e-book PLR, super recomendo!